A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto que a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Querido irmão, querida irmã, vivemos a graça de mais uma Semana Santa. Acompanhamos acontecimentos ocorridos durante aquela última semana desde a entrada de Jesus em Jerusalém e esses acontecimentos fazem com que nós participemos intensamente dos mesmos fatos. Somos testemunhas das mesmas realidades. Como entrar no Evangelho de hoje? É claro que nós estamos diante de uma família de amigos de Jesus. A primeira decisão não é de matar Lázaro ou Jesus, porque nós acreditamos no Senhor. A primeira decisão nossa é nos tornarmos também amigos de Jesus, junto com Marta, Maria e Lázaro. A nossa casa, a casa do nosso coração seja também o espaço da amizade profunda. Segundo ensinamento é que um gesto de amizade, um gesto de delicadeza, de carinho, tem valor. Somos sim responsáveis pelo cuidado com os pobres, pelas grandes questões sociais que nos provocam de uma forma tão pungente. No entanto, não podemos deixar a ternura, a delicadeza, a atenção, o carinho uns com os outros. Manifestar este nosso jeito de amar as pessoas, de querer bem a cada uma delas. A última lição, não menos importante, participar do mistério de Cristo. Segui-lo, acompanhá-lo nesses acontecimentos decisivos, porque tudo isso que aconteceu uma vez deve passar profundamente dentro do nosso coração e suscitar os seus efeitos. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto